Ah, hein? Vamos ligar. Aí, galera, aí, galera. Ó, deixa like no vídeo e se inscreve, hein, ó. Porque eu tô passando por um momento difícil aqui, eu não sei se eu vou sair vivo dessa não, mano. Ah! Que isso, véi? Passou. Fala, galera! Beleza? Estou aqui de volta no The Long Drive. E hoje, meus amigos, é o dia que nós vamos aí fazer bagunça. Vamos fazer o quê? Vou pegar o motor do meu carro e tentar colocar aí na mobilete, tá? Eu fiz essa suposição aí no último vídeo. Eu não sei se dá certo. Só que vocês pediram demais e querem que eu faça isso de todo jeito, né? Ou pelo menos tentar, né? Então, vamos fazer isso, ó. Estou aqui com o save aí do último vídeo, tá? Eu já deixei salvo já justamente porque eu sabia que esse carro era muito forte. E também porque nós encontramos a motinha, tá? Então, como eu disse pra vocês, é muito difícil encontrar essa moto. Então, eu já deixei esse save pronto aqui justamente pra gente não precisar ficar caçando de novo, tá? E por que esse coelho tá morto aqui? É... Ó, galera, eu não atropelei, tá? Pode ser que o meu carro estava parado aqui e o coelho vem em alta velocidade e atropelou, né? O meu carro. Vamos lá, então. Ó, vamos ver se tem combustível aqui no carro. Tá, tem 400 ml ali de combustível. Ah, tem 2 litrões aqui, ó. Ó, 2 litros de combustível aqui. Eu nem vou colocar no meu carro aí justamente pra gente não precisar tirar depois. O óleo, creio eu que tem aqui no motor, ó. Tem 2 litros e meio. O óleo vai muito pouco, viu? Acho que nem vai precisar levar, mano. Vai muito pouco óleo na mobilete, mano. Se bem, galera, que nós vamos usar esse motor, né, véi? Então, já deixa eu completar esse óleo aqui, ó. E aí, fi, eu vou colocar o motor do carro na mobilete e eu tô até esquecendo, fi. É claro que a gente vai precisar de óleo. Deixa eu completar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encher os 5 litros. Boa. Tá, a mangueirinha tá na mão. Vou levar aqui o meu binóculos aí. Eu acho que é só isso, véi. Deixa eu pegar minha arma lá também, mano. Aê, fi, já peguei minha arma aqui, ó. Água. Hum... É, se bem, galera, que... Água, mano. Ah, já tem água aqui. Será que vai dar pra colocar o radiador na moto, mano? Tá me batendo essa dúvida, mano. Ah, sei lá, galera. A gente vai tentando aí, véi. Vamos ver o que vai acontecer, né, véi. Mas pode ser que o motor, ele super aqueça, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu tô lascado, véi. Vamos ver se não tem nada suspeito por lá, né, ó. Opa, a motinha já apareceu, fi. Deixa eu desligar o carro já. Aê. Tá, então essa moto provavelmente ela vai estar com água, né, ó. Dito e feito, né, rapaziada. Sabe o que a gente poderia tentar fazer também, mano? Será que dá? Nossa, moleque. Só que eu não sei se vai mudar muito a aerodinâmica da moto, né, velho? Será que não vai, tipo, dar uma zoada aí no equilíbrio, véi? Sei lá, mano. Ah, galera, eu tô um pouco assustado agora, mano. Esse jogo é muito paranormal, fi. Coisas estranhas que a gente faz, né, mano? Então eu já coloquei aqui. Eu sei que tem mais combustível, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer o bug aqui do tanque de propano, ó. Ah, mano. Antes dava pra abastecer infinitamente o carro, tá ligado? Com aquele tanque ali, mano. Nossa, fi, alguém tava mal, hein. Nossa, tio. Opa! Não é que tinha uma arma ali? Só que, né, eu já tenho a minha Magnum aqui, ó. Então a gente não vai precisar usar, ó. Tá, tem uma katana ali. Essa caixa pra lá, fi. Mais combustível, ó. Tem pouco aqui, rapaziada. Ô, mano, essas caixas aqui também enchendo o saco, véi. Ai, porta. É, e pra variar tá o quê? Anoitecendo, né, mano? Eu vou fazer o que dá pra poder aproveitar que tá um pouquinho cedo ainda, ó. Deixa eu colocar esse combustível aqui na nossa moto também, ó. Porque ela vai queimar combustível agora como carro, tá ligado? Vai queimar igual o carro, mano. Vou tirar aqui a gasolina que tá no tanque também, ó. Tem pouca coisa? Tem, mano. Mas é alguma coisa, tá ligado? Pazera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma cochilada aqui, ó, que tá ficando escuro, véi. Senão a gente não vai enxergar nada, tá ligado? Aquilo ali é tinta. Ó, fi, dá pra não lixar e pintar a moto, mano. Pô, eu nem tinha pensado nisso, mano. Boa, boa, amanheceu, fi. Vamos lá, galera, ó. Vamos continuar o projeto aqui. Deixa eu colocar essa roda aqui de volta. Certo. Combustível tem. Aqui é o motorzinho da moto, ó. Nossa, mano, que motor é esse, cara? Vamos pegar o motor do carro. Ai, velho. Não é possível que isso vai dar certo, mano. Vai, conecta. Nossa, rapaziada. E deu certo, mano. Eu achei que não ia dar, mano. Não tava aparecendo a opção, ó. Deixa eu ver se tem uma opção pra colocar aqui o radiador, mano. Não, o radiador já é demais, né, mano? Deixa eu ver se dá pra colocar esse motor aqui. Só que eu tô sem combustível, mano. Peraí que eu vou drenar um pouquinho, galera. Só pra ver a velocidade daquilo ali, mano. Aí, ó. Eu drenei um litro e meio, mano. Eu vou colocar pouquinha coisa aqui, ó. Meio litrinho só. O restante eu coloco de volta na morbinha, velho. Nossa, eu vou ter que testar isso, na moral, mano. Só que tá sem óleo, né, velho? É... Não ligou, não, rapaziada. Sabe o que eu acho que precisa, mano? Eu acho que precisa de óleo, velho. Sem querer pá, mano. Eu acho que se a gente misturar óleo... Aqui no tanque de combustível, eu acho que ele vai funcionar, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vamos testar a moto aqui e a gente procura um pouco de óleo. Ah, mas tem óleo aqui também, velho. Nossa, eu tô sendo muito nilba, mano. Mano, vamos ver, velho. Vamos ver se dá certo isso, cara. É, sai uma fumacinha, galera, mas não dá, mano. O motorzinho é muito fraco, tá ligado? Eu não aguento, mano. Então é isso, né? Hora da verdade, fi. Deixa eu colocar essa... Ah, beleza. Ah! Tem que tomar cuidado agora pra levantar a moto, mano. Deixa eu colocar ela pra cá, ó. Nossa, mano. Não é possível, cara. É agora. Ô! Meu Deus! Calma, Zé. Meu Deus, a moto é 4x4 ou é tração traseira, mano? Parece que ela tá patinando os dois ali, ó. Que isso? Galera, eu acho que essa moto tá um pouco forte demais, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá pra casa, mano. E eu vou tentar colocar as rodas do carro aqui pra ver se melhora a aerodinâmica dela, mano. Que ela tá caindo muito fácil, tá ligado? Tá patinando muito, mano. Agora o problema é achar meu carro, né? Ah! Ah! É, galera. Eu acho que não vai dar pra pegar meu carro, não, mano. Se pá, eu vou ter que voltar lá pra casa. Mesmo lá em casa deve ter roda, mano. Nossa, velho. Essa motinha que eu vou falar pra você, mano. Pode ser que com a roda do carro ela fique mais estável, tá ligado? É só uma suposição que eu tô fazendo, mano. Porque ela tá impossível. Ela fica dando um girosflim, tá ligado, mano? Não tá fácil não, rapaziada. Tá fácil não, mano. Aê, velho. Finalmente. Consegui chegar no meu carro, ó. Tirei a rodinha da moto e coloquei aqui as rodas do carro, mano. Vamos ver se melhorou, velho. Ela tava muito ruim com aquelas rodas originais dela, mano. Eita lasqueira. Vamos lá, Zé. Vamos lá, tiozão. Sei lá, hein. Vamos ligar. Muito cedo pra falar, hein. É, melhorou, rapaziada. Sem querer zoar mesmo, melhorou, velho. Só que olha a velocidade máxima dela, ó. A velocidade máxima dela diminui pra caramba, mano. Eu vou tentar deixar aquela rodinha fininha na frente pra ver se aumenta, velho. Não vai ter jeito. Então, o que que acontecia? Antes, ela pegava mais velocidade, mano. Coloquei a rodona grande aqui e ela parou de pegar velô, tá ligado? Ela tá pegando pouco, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou testar com a roda fina na frente pra ver se, de repente, é algum problema, mano. Ah, velho. Não é não, rapaziada, ó. O que que aconteceu, mano? Beleza. É, galera. Eu acho que o motor super aqueceu, mano. Mas o que que acontece? Pela aceleradinha que nós demos ali, velho. O motor aqui, mano. Tipo assim, com a rodona grande, ele não traciona legal, tá ligado? Ele não traciona legal, velho. Ah, velho. A motinha lá, ela passava do 60 lá com as duas rodas de bicicleta, né, mano? Eu vou voltar pra antiga, mano. E sei lá, velho. A gente vai ter que esperar esse motor esfriar agora, né? Pra gente poder dar outro rolê, mano. Vamos fazer a troca aqui, ó. E eu vou tirar o motor aqui também. E vou colocar aqui no nosso carro, ó. Justamente porque tem o radiador no carro, velho. O radiador vai dar aquela esfriada no motor, tá ligado? Já, já, galera. A gente volta aí e faz o teste de novo, mano. Aí, tiozão. O tempo já passou bem aqui, ó. Vou dar aquela cochilada, velho. Que é até bom pro tempo poder passar mais rápido. O motor vai esfriar. Ah, não. Eu não quero sair à noite, não. Ó, ó lá o coelho, velho. Ah, não, mano. Me lasquei, velho. Ó lá o coelho lá, ó. Tomou já, fi. Só pra ficar esperto. Vamos lá, rapaziada. De volta para o experimento, mano. De volta. Aí. É. Eu acho que eu caí, mano. O zoado é que ela é tão pequena, tá ligado? Que é... Mano, é... Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Uma hora depois, conseguimos, galera. Vamos lá, mano. Deixa eu ir pra pista ali, ó. Lembrando, voltei aqui para as rodinhas originais, né? Da nossa bikelete aqui, da nossa mobilete, ó. E agora é testar, fi. Vamos colocar pressão aqui na bikelete, tiozão, ó. Porque o negócio não é fácil não, mano. É agora. Que é isso? Mano, é impossível, cara. É impossível, mano. É impossível pilotar esse negócio, velho. Calma. Pedala, Zé. Pedala, fi. É, galera. Eu acho que isso aqui não deu muito certo, não, mano. Ó. Ô. Sei lá, ela é muito instável. Ó lá, ó. Eu acho que esse experimento aqui deu um pouco errado, mano. Eu acho que assim, pode ser, né, que, mano, seja diferente aí com outros motores, tá? Pode ser que dê certo com o trabante. Pode ser que dê certo com o motor do ônibus. Mas eu acredito que seja muito difícil, né? Porque o motor do ônibus, ele é muito mais pesado do que esse daqui. Mas sei lá, rapaziada. Basicamente, eu acho que não deu muito certo, não, mano. A moto não fica com estabilidade, mano. Uma tremenda de uma porcaria. Então, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se você quiser mais. E é nóis. Tamo junto aí, galera. Falou! Tchau, tchau.